Aí, aprovação, tá aqui que é o final, a pessoa tá tendo uma foto, foi um final maravilhoso, legal. Tadinha bichinha, tô chorando, sei lá, felicidade. Legal, legal, parabéns. Vamos ver se vai enxergar mais outros. Aqui é o povo que fica fazendo a fila pra poder, a partir de trás do exame, né, aqui, da área de exame. Fica fazendo as filas de carro aqui, e fica fazendo as filas de carro aqui também, ó. Olha lá. A gente tá usando a construtora preparando o carro. Ah, chegou um amigo ali, ó. Aqui é a área militar, inclusive. Passou um caça. Uma das áreas mais fáceis, né, Vinícius? Tava falando? Mais fáceis. Por que que tu acha que aqui é uma área de exame mais fácil, Vinícius? As ruas são mais largas. Por mais que tenha um pouco mais de curva, mas a prova inteira leva no máximo uns três minutos. Campo Grande ainda tem alguns agravantes de ser bem estreito, mas aqui, suave, suave, suave. Eu só acho aqui, às vezes, meio zoado porque tem animal na pista, né, boa, essas paradas, às vezes eles vêm pro cachorro. Agora, tirando isso, de resto é mole. Ali é o povo fazendo baliza. E tá demorando a vir carro aqui agora, hein? Tá vindo um ar, ó. Vamos lá? Ih, maluco, será que vai passar? Bom, quando vem mais devagar assim, normalmente é o aluno que tá dirigindo. E quando o examinador passa pra direção, vem mais rápido, porque eles querem adiantar o serviço. Vamos ver aqui. Vai fazer a curva ali embaixo, quer ver? Ó, tá vindo. É o aluno, hein? Seta. A seta desarma na curva, arma de novo. Só vim reto, não precisa nem encostar muito o carro. É. E parar antes do cone. Opa. Ó o instrutor ali já aguardando também. Puxou o freio de mão, desarmou a seta, acabou a prova. Show demais, maneiro. Vamos começar a provar. Provou, hein, Vinícius? Provou. Que legal. Legal, parabéns. Aí ele vai tirar o carro de lá. Se o carro de trás vier, tá vindo outro. Se o carro de trás vier e ele estiver ali ainda, para atrás. Não espera. Isso, é verdade. Não vai parar no cone, não. Ó, essa aprovou. Parabéns, vamos ver o de trás. Se aprova também. Ih, tá, veio mais um agora. É só ir parando atrás. É, porque se demora, daqui a pouco chega lá na esquina também, né? É. Vai fazer engarrafamento. Ó, os instrutores já vão chegando ali já, para pedir para o cara tirar. Já se posicionando ali para poder tirar, né? Olha lá. Eita, lá vem o outro, ó. Rapaz, fez um engarrafamento. É, isso é comum aqui. Passou também lá, ó. Que legal. Maneiro, né? A menina lá de trás, acho que passou também, ó. Eita, só aprovada. Hoje o Detran tá chorando. Coitado do moleque, tava tenso, hein? Acabou! Tão te falando, o processo é desgastante, né, brother? Quando o cara se vê livre... Olha aí. Que maneiro, cara. Aí eles fazem ali nessa fila de cá, ou botam nessa fila do seu lado de cá mesmo. É isso. Então pronto, eu te convido a conhecer as nossas outras redes sociais e os nossos cursos, que estão na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Basta você clicar no link aqui abaixo. Nós já ajudamos milhares de pessoas a realizar o sonho de dirigir igual a um profissional. Não, fala a verdade. Quanto custa a paz do espírito de saber que você vai aumentar em até 95% as chances de aprovação de primeira? Seja bem-vindo ao meu canal do Sou Volante e Autoescola Online. Eu não vou cegar enquanto você não aprovar. Não, fala a paz do espírito de saber que você vai aumentar em até 95% as chances de aprovação. Não, fala a paz do espírito de saber que você vai aumentar em até 90% as chances de aprovação. Eu não vou cegar enquanto você vai aumentar em até 90% as chances de aprovação. Eu não vou cegar enquanto você vai aumentar em até 90% as chances de aprovação.